Tá com dificuldade de guardar os seus produtos de cabelo de uma maneira organizada? Vem comigo que eu vou te mostrar como que eu organizo os meus. E aí, gente? Tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês como que eu organizo meus produtos de cabelo. Confesso que é recente essa organização, mas que eu achei muito prática e eu acho que pode ajudar vocês também. Então vem comigo que eu vou mostrar. Então, gente, vamos falar da primeira prateleira. Aqui estão todos os meus shampoos e condicionadores. Esse kit aqui e esse aqui, por exemplo, vieram a máscara, mas eu separei. Então, eu organizei por data de validade. Os que estão lá atrás são os que vão vencer em 2022, vão vencer em 2023, tá longe ainda. E os que estão aqui na frente vão vencer esse ano, vão vencer no início do ano que vem, estão muito próximos pra eu usar mais rápido. Eu coloquei esses aqui da Colestom de tinta, esses tubinhos aqui, porque eu uso eles como condicionador também. E eles estão pra vencer, então já deixei aqui na frente. Aqui, gente, é onde fica óleo, queratina, óleo finalizador, ampoula, shampoo a seco. Aqui não tá por ordem de validade, mas eu posso até separar por óleos, agora aqui, glicerina, ampoula, depois eu posso até fazer isso. Aqui estão meus cremes de corpo, sabonete e tudo. Lá atrás tem os dois potinhos do Yamasterol vazio, porque aquele ali eu vou usar pra colocar no potão escala aquela válvula. Depois eu posso mostrar pra vocês. Mas aqui não é cabelo, aqui é geral. E aí aqui, gente, olha o que que eu fiz. Essa linha aqui, são meus finalizadores. Também por ordem de validade e por ordem dos que eu uso mais, no caso esse aqui. Porque ele ainda vai demorar pra vencer, mas ele tá aqui na frente, que eu gosto de usar muito. Mas, ó lá, ó, até chegar lá atrás. Aí aqui, gente, ali tem o meu fixador, né, de quando faz babyliss, mas eu nunca faço, então fica super ali atrás. As minhas tintas e aqui tá os meus tonalizantes também, ó. Todos esses aqui. Não tá por ordem de validade, porque são só esses quatro aqui. E aí eu vou intercalando, tirando o rosa, né, que eu não vou usar por um bom tempo. Aqui atrás tá uma baguncinha, uma caixa com algumas coisas, mas aqui eu guardo minhas luvas. Tá vendo? Todas as luvas ficam aqui. E aí tem umas bolsinhas ali e tudo. Mas eu vou ver se eu tiro e guardo em outro lugar, porque vão juntar mais máscaras, né. A ideia é até ficar lá no fundo de máscara. E aqui, gente, eu separei as máscaras por etapas. Essas aqui são todas nutritivas, até as de sachê. Todas nutritivas. Aqui também, cápsula hair. Fala que a hidratação é intensa, mas todas tem óleo. E eu sinto um efeito mais nutritivo. Aqui são as máscaras hidratantes, que eu tenho até que comprar mais, porque essas duas já estão acabando, essa aqui também já tá acabando. Então eu tenho que olhar mais. São as máscaras de hidratação. Aqui ela também é hidratação, esses dois aqui. Bom, eu acho, né. Pelo menos no meu cabelo é efeito de hidratação. E aqui, gente, estão as máscaras de reconstrução. Na verdade, essas duas aqui, principalmente, elas são nutritiva e reconstrutiva, né. Então seria uma nutri-reconstrução. Essa de trás aqui, ela é só reconstrutiva, ela é bem reconstrutiva, eu gosto muito. Essa aqui também e essa aqui. E assim fica a organização, gente, ó. Como eu tenho mais shampoo e condicionador, eu separo por ordem de validade. Aqui já não precisa, eu consigo visualizar tudo. E assim ficou a organização, eu achei bem mais fácil. E assim ficou a organização.